Maria Antônia, minha princesa, hoje nós estamos aqui comemorando o seu aniversário, mas o presente é nosso. Você é o melhor presente da minha vida, a minha avó te ama muito apesar da distância. Filha, Tetei te ama muito, você veio para completar nosso amor, a nossa luz, você e seu irmão são tudo na nossa vida. Te amo, te amo mais que tudo na vida. Beijo. Filha, Tetei te ama muito, você e seu irmão são tudo na nossa vida. E a gente que está sentindo em sua lovin' room, se não conhecem você, quem do eles conhecem? Maria, hoje você faz um aninho, e é um aninho de alegria na vida da vovó. Porque você veio iluminar, trazer para a vovó alegria, filha. A vovó te ama muito, muito mesmo. Tetei te ama muito, você e seu irmão são tudo na nossa vida. Tetei te ama muito, você e seu irmão são tudo na nossa vida. Tetei te ama muito, você e seu irmão são tudo na nossa vida. Oi filha, hoje estamos aqui no seu aniversário de um aninho. Só para te falar que você e seu irmão são as melhores coisas que aconteceram na nossa vida, tanto na minha quanto no Tetei. Vou estar sempre do seu lado para qualquer coisa que você precisar ou quiser. Te amo muito. Tetei te ama muito, você e seu irmão são tudo na nossa vida. Amém.